bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robb, já sabe, já deixa aquele like no vídeo sim, se inscreve no canal, gente, ontem foi anunciado na data que vai estar vindo aqui a nossa proteia proteia prime, deixa eu mostrar aqui pra vocês no outro monitor, então no dia 1º de maio daqui um pouco mais de 12 dias mais ou menos, tá, tá vindo aqui a nossa proteiazinha você vai poder farmar ela também, tá, ela e as armas dela, ou também tem um prime acesso então se você tiver um pouco de dinheiro aí que você comprar, você já compra ela já pronta já vem mais uns bibelos aí, e você já vai ter não só a proteia, mas também vai vir as armas dela também tá, vai vir aqui a Velox Prime e também a Okina, Velox Prime e Okina Prime, tá, vai vir assim andando algumas coisinhas, eu vou deixar aqui pra vocês umas dicas, como tem bastante tempo ainda lá dá pra você farmar a essência de aço, você deixar os seus sindicatos bem full pra estar pegando essas armas aqui e ela também, show, seguinte, vamos lá, Velox, né, Velox Prime e também Okina, deixa eu colocar aqui no T, ó na verdade, vamos vir aqui, ó, Velox, né, não tem uma Velox Prime ainda tem a Velox Normal, tá, e Okina, né, que ele colocou lá Okina, é só pegar o T, tá, gente, Okina, né, Okina, então a gente vai ter essa versão dessas armas aqui, ó ali na proteiazinha, vai vir essa arma aqui, é uma arma de feixe, tá, então vai ter a versãozinha dela Prime O que que ela tem aqui, ó, é uma arma de status, tá, uma arma de status, então isso aqui vai ser, vai interessante, ó, porque é que eu paro o diagrama aqui, é pra nossa, essa aqui é pra fazer o normalzinho Dele, ó, mais cia 8, ela deve ser mais cia 10 pra cima, provavelmente, tá E Okina, ela é uma, ah, é uma espadinha, tá, tipo uma adaga, uma adaga de duas mãos, de duas mãos, tá Chance crítica e status também, pode ser de status, tá, então tem essas duas armas, uma diquinha seguinte Vamos lá, como tem até o dia primeiro, né, de maio, o que você pode fazer? Você pode estar fazendo o seguinte, ó Você pode estar formando essência de aço, tá, pra isso, ó, eu tô aqui com o quanto? Eu tô com 1.217 essências de aço O que você pode fazer com isso aqui, gente, ó, antes não tinha limite, tá, agora, você pode, o seguinte, antes de mais nada, né, essência de aço, você vai ter que fazer todos os planetas, todas as missões, tá, não esquece disso, tá Até você aparecer esse alerta aqui, ó, de arbitragem, e quando aparecer esse alerta aqui, você clica aqui e vai mostrar aqui em cima O que falta pra você estar liberando, aí você vai poder formar essência de aço, tá, e aí vai ter uma chavinha antes daqui Pra você poder fazer as missõezinhas no, umas alertinhas, tá vendo, aqui, ó, e formar essência de aço, show Feito isso, vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, tá, você vai vir aqui no seu sindicato, o que você procura fazer, gente, ó Tenta deixar tudo maximizado aqui, que você pode vir muito bem aqui no sindicato, ó, nas oferendas, tá, você vai poder vir aqui, ó Vou colocar diversos aqui, você pode, tá comprando relíquia, tá, você pode vir aqui, ó, e comprar um pacote de relíquia, certo? Isso no dia, calma, no dia 1º de maio, assim que lançar a proteia, tá, então o que você pode fazer aqui, ó, pra ajudar Você vai tá aqui, tá, deixando seu sindicato maximizado, os 3, né, ou 4, se quiser também, e aí você tudo maximizado Veio a proteiazinha e sai comprando o pacote de relíquia, show A outra maneira também, gente, uma outra dica aqui, ó, você pode vir aqui no mesmo sindicato Aqui em cima, ó, diversos, temos aqui, tá, com clave, a gente vai falar com o Tenshin Ele, que a gente vai trocar o que? A gente vai trocar aqui, essência de aço, belezinha? É isso que a gente vai trocar com ele, tá, só que aqui tem uma limitação agora, quer ver? Deixa eu visitar com o clave lá, você, antigamente, curva, é, relíquias, não tinha, assim, um limite Se tem essência de aço, você comprava o que você queria, tá, não tinha limite Gente, agora, tem uma limitação por semana aí Ah, como é por semana, né, então, infelizmente, não dá pra você trocar tudo agora, relíquias, ó Vamos ver aqui no nosso conversar, né, ó, honra do percurso de aço, belezinha? Se você vir aqui, ó, vai ter também relíquias, certo? Ó Ele cobra 15 essências de aço, tá, por cada pacote de relíquias Se eu vir aqui no máximo, tá vendo, ó, é 25, certo? Então, tenta ter pelo menos aqui, ó, 356 de aço Pra quando vir no dia 1º de maio, você poder comprar Eu vou fazer isso aqui também, tá, eu não sou muito de fazer isso Mas como eu tô vendo muita relíquia aqui, aqui, nas lives, tá, antes de mais nada também Cuidar você pra vir nas nossas livezinhas, quer ver, ó Deixa eu puxar aqui o link, tá, tá aqui, ó A nossa live começa do meio-dia até as seis Temos uma rádio, chamada Rádio Lock, ó, belezinha? E das 18h até as 23h tem a live nossa com sorteio Dá pra jogar junto, abrir relíquias, formar aias e assim vai, tá? Então, o que você vai fazer? Deixa aqui, ó, 375 essências de aço Pra você gastar no dia 1º de maio, quando vem a proteia, belezinha? Aí você compra aqui as relíquias, são 25, né? São, são 3 cada relíquia, ou vai vir bastante, hein? Dá 50, dá 75 relíquias Você vai conseguir pegar aí algumas coisinhas Mas outros pacotes ali Vai dar umas 100 relíquias, tá? Se você gastar os 3 sindicatos maximizados e tal É bom Porque 100 relíquias demora pra caramba Beleza, gente? E fica aqui uma dica pra você também depois Se você quiser também pegar a cuva, mesmo esqueminha, tá? A cuva tem um limite agora São 25... Vocês podem trocar... É... 25... Vai dar quanto aqui? Cada pacote desse vai dar quanto? Pera aí Um pacote desse É 10 mil cuvas Por... 15 centímetros de aço Beleza? Que você vai comprar bastante aqui, ó Então eu não tô usando muito a cuva Cuva você usa muito pra poder ou fazer alguns itens Alguns orframes que pede às vezes Não sei se... Mas pra você rodar rivens Tá? Beleza, gente? E é isso aí Então vamos esperar até dia 1º de maio pra vir aí Eu vou estar jogando bastante Com a nossa proteia a partir de hoje Pra trazer um vídeo pra você O Dante acho que ia parar de nerfar, né? Acho que já tá mais de boa aí o nosso Dante Já trago uma semana aí um vídeo pra vocês do Dante Tá? E também da proteia assim que tiver tudo prontinho aqui, tá? Eu tinha montado aqui um Dante aqui, ó Ficou mexendo, ficou bagunçando as coisas Tá vendo aqui, ó Ele tinha uma ult muito boa Tinha montado uma, ó Eu fiz uma do Ember aqui Tá? Eu fiz uma de fendas Eu tinha focado em mais fazer o quê no Dante, ó Colocado isso aqui, ó Tá vendo, ó Pra dar energia bastante, tá vendo? Velocidade de conjuração Tinha colocado E tinha colocado o dobro de energia Tá? Por quê? A ult dele era muito boa Mas agora deram uma nerfada na ult Não é daquele dano mais absurdo que tava antes, tá? Mas dá pra jogar ainda Beleza, gente? Então espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o likezinho Então dia 1º de maio Nossa proteiazinha Prime tá chegando aí Vamos ver o que vai ser dessa arminha aí Falou? Deixa o like no vídeo Até mais, valeu, tchau! Tchau